A questão jurídica estará na pauta do Neymar. Nós temos o Arcano 8, a Justiça, em alguns tarôs também, como o Arcano 11. Mas a Justiça, o significado desse Arcano, ele vem trazendo uma questão kármica, porque o Arcano da Justiça, o 8, a Justiça, é um Arcano kármico. Então nós temos aqui, para o jovem Neymar, alguns resgates kármicos, algumas dívidas de vidas passadas tendo que ser acertadas agora, nesse momento. A Justiça dos Homens nem precisa dizer. A gente tem visto aí o jogador sendo alvo de processo, tendo que responder judicialmente. Então está aí a Carta da Justiça aí, para a galera curtir e se deliciar com o poder do tarô. Perguntou no Neymar, vira logo a Carta 8, a Justiça, o Arcano 11, aqui é o tarô de Raida. Bom, resgate kármico, é um trimestre de bastante papéis, documentos, assinaturas, contratos, onde ele poderá sim, desde um novo clube, desde um novo contrato, desde um novo adendo num contrato, até uma simples cláusula, até um casamento no civil, por exemplo, está relacionado ao Arcano 8, a Justiça. Então nós temos aqui, para o Neymar, um trimestre, um período de responsabilidade, de ter que trabalhar, rever conceitos, de se comprometer, de ter que buscar o equilíbrio em todos os campos, de trabalhar mais o mental, o intelectual. Agora, ele tem que ser racional. Essa coisa do coração na ponta da chuteira, não, não vai servir. Tem que ter a disciplina, a rigidez, a intelectualidade. Tem que ser racional. Tem que trabalhar contratos, assinaturas, papéis, documentos. Está numa fase de resgate kármico. Coisas de vidas passadas que retornam para ele. Coisas que ficaram pendentes que retornam para ele. A espiritualidade é bem protegida. Ele tem o Arcanjo Miguel também na regência. E os evangélicos entendem e aceitam os anjos, os arcanjos. Portanto, um trimestre de ligação com o Arcanjo Miguel, a quem ele pode orar algum salmo em agradecimento. O 28 é um ótimo salmo para agradecimento. Pode fazer o salmo 28 para agradecer ao Arcanjo Miguel. Mas será um tempo, um período de, sim, ter que se ver com a justiça de Deus, com a justiça dos homens, mas com equilíbrio, com responsabilidade, com ética. É hora do, digamos assim, o puxão de orelha das ações do Neymar. É o tempo da ação e da reação, da lei, da causa e efeito do comprometimento sendo testado. Passa no teste? Passa no teste. Mas terá que ter frieza, terá que ser racional. Então quer dizer que o Neymar tem coisas do passado para se resolver nessa vida? De vidas passadas. De vidas, não é nenhuma? De vidas passadas. O Arcano 8, a justiça, é um arcano kármico. E aí tem contratos para assinar. Também pode ser assinar um contrato com um time, fazer um casamento ou encerrar um... Uma nova cláusula com o PSG, um detalhe, uma assinatura de um comercial ou a desistência de uma campanha, né? Ah, ele está envolvido com justiça dos homens, então aquele chocolate que ele poderia vir a fazer, um exemplo, dá para trás, não vamos fazer a campanha agora, vamos dar uma segurada porque o menino está envolvido em caso jurídico, então vamos segurar porque a filosofia política da empresa não assina com gente que está tratando com o processo. Então ele terá que trabalhar esse processo, claro que esse processo ele vem como tônica, né? Até da pergunta, até da questão, embora se não estivesse passando por essa fase, o Neymar sempre é objeto de questionamentos para tarô, para astrologia, para oráculos, né? É uma figura pública, é um cara da mídia, é o jogador mais importante do país hoje, né? Um dos mais importantes do mundo, então é natural que se venha perguntar sobre o Neymar. Incrível, né? A gente surpreende com esse apaixonante jogo que é o tarô, porque você pergunta do menino Neymar e logo sai o Arcano 8, a justiça, mostrando aí a questão da responsabilidade dos papéis, dos documentos, dos contratos, das assinaturas. Ele vai seguir nessa toada, ele vai seguir nessa caminhada, mas é um tempo em que ele deve ser mais razão do que emoção, mais racional do que afeto. É o tempo até para ele cuidar mais da carreira, da responsabilidade, dos próprios contratos, do que quer, do planejamento de carreira, do que propriamente de uma relação afetiva. Então, não é o tempo do guti-guti, é o tempo do terno, da gravata e de, com rigor, buscar respostas e encaminhamento. Você acha que é um pouco crescer também? Cresce sempre, sempre. É de um crescimento, um amadurecimento, que é assim como um menino Neymar. Sim, é um amadurecimento, sim, sim. Está faltando um homem Neymar aí. Sim, 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 e ele está indo para esse caminho, né? Todo esse processo... Na dor, está indo na dor. Sim, sim. É a dor ensina, né? É como a gente falou com relação às tragédias. As tragédias estão aí para lições, para aprendizado, né? Tragédias da Mariana Brumadinho servem para quê? Abrir o racional da gente para, olha, onde tem uma mina, onde tem uma extração, uma mineradora trabalhando, vamos ter atenção com relação a isso, né? Pessoas que comprariam um imóvel num lugar desse, agora já pensam duas vezes. Por quê? Porque saiu a tragédia na televisão. Se não acontecesse nada, a pessoa iria lá, compraria o imóvel, mas eu vou montar um sítio, vou montar um chalé de... São alertas, né? Uma casa de repouso, um sítio, um lugar para tratar de férias, né? E não, né? Você vê que agora as pessoas, os empresários, as pessoas que iriam comprar bens perto de uma empresa, né, desse porte que trabalha com esse tipo de situação, já pensa duas vezes. Não vai sair metendo a cara assim. Mas por quê que aconteceu? Porque houve a tragédia e a tragédia ensinou. É, aprendendo todos os dias. Vamos falar da Bruna Marquezine. A Bruna tem completa ligação com o Neymar, né? Uma atriz respeitada no meio, artístico, está em plena ascensão na Globo, tem muitos papéis para virem para ela ainda, mas a Bruna tem ali uma coisa talvez mal resolvida com o Neymar. O que a gente pode esperar? Volta ou não volta? Dá a entender, a gente que cobre celebridades, é que os dois se gostam, mas aí tem ruídos no meio. É tanta coisa ali, mas parece que as pessoas torcem pelo casal Brumar, né? Assim que eles são chamados. Bruna Marquezine, vamos lá? Tempo de rigidez, de seriedade, o arcano 4, o imperador, ele fala muito da questão pai, da força, ele fala muito de impor autoridade, da necessidade de flexibilizar as coisas, vai muito pelo que você falou, Leandro, quando você formulou a questão, né? A gente vê aqui, o amor existe, existe uma sólida estrutura entre os dois, ainda existe, existe uma amizade sólida entre os dois, existe, o que é real está fortalecido, então não pensem em vocês que há ódio, que não, não se falam mais, que nada disso. A gente vê que existe força, um dá força para o outro, né? Essa solidez que a gente fala aqui na carta 4 do Tarot, ela fala de construção. Então, o que o Neymar e a Bruna construíram até agora não vai ruir tão facilmente, não. Foi construído uma base sólida, uma estrutura de uma amizade, mas existe sim a rigidez de cada lado. Existe sim a questão família, vida intensa e a vida dos dois é extremamente intensa, são dois monstros, né? Que se realizaram em suas carreiras, em suas funções e pessoas que têm esse posto de autoridade, de imperatriz e imperador. Ela tem as suas obrigações, ela tem as suas responsabilidades, ela tem que ter o seu comprometimento, ela tem a sua vida ali, muito regrada, né? Muito forte nesse sentido também. Agora sim, dizer que existe ódio entre os dois, de jeito nenhum. Possibilidades de uma reconciliação, vamos mais um arcano. Mais uma carta? Mais uma carta. Uma torcida pelo casal Brumar. Vire mais uma. Coladinha, vou pegar que estava perto dela. Fique à vontade. Um casal, é isso? Agora sai o amor. Olha só. Agora sai o amor e mostra o seguinte. A opção existe e será durante um bom tempo ventilada a reconciliação dos dois. Ah, mas e aí professor? Ela acontece? Tem chance de uma reconciliação? Há chance de uma reconciliação entre o casal Bruna, Marquezine e Neymar? O arcano 6, os enamorados ou os amantes, ele mostra o amor, ele é o grande arcano do amor. Aqui não há coisa do racional, aqui não se pensa. É emoção. Aqui é emoção. Aqui é sentimento, é emoção, é elemento água, é Isis e Osíris, é amor. É amor, é amizade, é alegria. O amor não se explica, se vive. Então sim, há chance sim. Se o amor prevalecer sobre a rigidez, sobre a vida de imperatriz dela, sobre a vida de imperador dele, se o amor, o sentimento prevalecer sobre o trono de cada império, sim, o casal tem grande chance de uma reconciliação. E dessa vez, uma reconciliação sabendo separar direitinho carreira, vida familiar, responsabilidades, preocupações, rotina, agenda, amor, afeto, sexualidade, amizade e escolhas. O livre-arbítrio estará nas mãos dos dois. Os dois poderão fazer essa escolha, se quiserem, ou melhor, se sentirem.